Então galera, agora com o carburador e o coletor fora do lugar, eu vou, na verdade, só tirar essa presilha. Vou tirar a presilha aqui para poder soltar essa mangueira do coletor. Essa mangueira deve estar bastante já ressecada, até pode ser um pequeno probleminha eu tentar tirar ela daqui sem rasgar. Complicado, vou ter que fazer um pouquinho mais de força aqui. Então galera, eu tirei a... só precisei segurar, segurar, pegar aqui com força e puxar para cima, porque essas mangueiras aqui estão todas ressecadas. Essa aqui então, que pega no coletor, que está muito ressecada. Mas aí não tem jeito, né? Vou ter que reaproveitar, qualquer coisa eu peço um conjunto de mangueiras desse novo. Ou compro a metro, né? E depois corto do tamanho certo, só que ela já vem nesse formatinho, né? Quando você compra as originais. Aí eu vou ver, né? Mas por enquanto eu vou reaproveitar esse conjunto aqui. Então galera, para soltar aqueles últimos dois parafusos que ficaram faltando aqui, né? Esse aqui eu já consegui, ó, está solto. Com a talhadeira também, mas eu prendi, foi que prendendo a amostra para tirar. Agora esse aqui está muito ruim, esse aqui não está saindo de jeito nenhum. Vou continuar tentando, batendo com a talhadeira devagarzinho e tal, ver se dá para soltar ele aí. Então galera, para soltar o último parafuso, além de dar muita pancada com a talhadeira, mesmo assim não saiu. Como é que eu tirei? Isso é uma outra técnica para tirar o parafuso preso. Você usa um alicate de pressão, ó, e desenrosca ele com um alicate de pressão. Ele já estava meio solto, né? Porque eu bati bastante com a talhadeira, mas aí foi só com o alicate de pressão que ele realmente soltou. Com a talhadeira eu não consegui soltar. Aí agora ele está solto aqui, dá para tirar ele com a mão daqui. Ou não, vou ter que usar o alicate de pressão para tirar umas voltinhas aí. Mas está solto, beleza? Outra coisa a lembrar, galera, também é por onde eu prendi o carburador, né? Usando dois pedaços de madeira bem macios. Isso aqui é muito macio, você meter a unha aqui, você bobear a massa. Aí eu prendi aqui numa entrada de um lado, na entrada do outro. E apertei só o suficiente para ficar preso para poder usar a talhadeira e o alicate de pressão, beleza? Aí agora eu vou soltar ele aqui, né? Vou tirar ele do lugar e vou levar lá para a bacia. Então, galera, começando a desmontagem, lembrando que, por exemplo, eu já tirei, né? Esse apoio aqui que fica aqui, né? E aí você tem que lembrar como é que estavam essas peças antes de você tirar do lugar. Ela está bem suja. Eu vou tirando algumas peças que eu posso limpar fora, vou deixar aqui do lado num pano. E aí o carburador eu vou abrir aqui dentro da bacia. Eu mantive dois parafusos de cada lado porque eu não queria abrir ele, né? Aí agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar abrindo a parte de cima, né? E aí a gente vai ver como é que está a situação. Eu vou confessar para vocês que eu já olhei, né? Eu já tinha dado uma aberta aqui antes e eu não gostei muito do que eu vi, não. Vou terminar de abrir aqui os dois parafusos. Aí tirando aqui o segundo parafuso. Essa chave que eu estou usando para isso aqui é uma chave horrível, parece que eu ia pegar outra chave menorzinha. Então galera, segurando aqui a tampa, porque aqui tem uma mola. Então o que a gente espera quando eu tiro a parte de cima aqui do carburador? Eu tenho que ter o pistonete, né? Que eu vou puxar ele para fora. Tem o diafragma, o diafragma tem que estar inteiro. E tem que ter uma mola que mantém a pressão na agulha. Então aqui eu vou abrir, ó. Tirando aqui, ó. A tampa está bem suja, mas está inteira. Aqui tem uma marcação que tem que alinhar com esse furo aqui, que é tipo um furo de respiração. Aí agora eu vou tirar aqui a mola. A mola está inteira, apesar de estar muito ferrujada. Não está em um estado muito bonito, mas está inteira, ó. Então serve essa mola. Agora aqui vem o problema. Eu já tinha aberto, eu já tinha visto isso. Ou é sujeira, ou é um furo que alguém tentou consertar. Se for um furo, vai ter que trocar. E pelo estado que está a borracha do diafragma, eu acho que esse diafragma vai ter que ser trocado. Eu só espero que não seja um furo, porque eu não quero ter que trocar esse diafragma agora. Eu quero conseguir montar isso aqui do jeito que está e depois encomendar o diafragma. A não ser que eu consiga, em alguma loja de motopeças aqui perto, esse diafragma. E aí beleza, eu vou e compro aqui perto mesmo. Se eu tiver que esperar o frete vai ser complicado. Aí agora aqui, eu vou puxar com cuidado para tirar isso aqui daqui. Eu acho que eu preciso de uma chavinha de fenda fina para me ajudar aqui. Que está meio complicado de soltar isso aqui daqui. Então galera, eu fui com a unha mesmo, futucando aqui pelo canto de cá. Está bem, está até limpo aqui esse pedaço aqui. Agora eu vou tentar tirar isso aqui sem danificar. O mais cuidadosamente possível. Agora o estado desse diafragma está horrível, está muito ressecado. Eu trocaria esse diafragma de qualquer jeito, independente daquilo ali ser um furo remendado ou não. Então, acho que eu já vou encomendar um se não tiver para vender. Aí aqui, ele tem posição, ele só encaixa dessa forma com isso aqui para cá. Mas o pistonete lá embaixo acho que não tem posição. Aí agora eu vou puxar isso aqui tudo para cima e vou tirar. É engraçado ver essa agulha com pistonete que ela sai toda junta. E ela fica presa. É engraçado. Ela fica presa lá no fundo. Geralmente essas agulhas ficam soltas e é só uma mola que prende ela no lugar. Depois eu vou ter que ver como é que solta esse parafusão aqui. Eu tenho uma chave fenda grande. Eu quero desmontar isso tudo aqui para dar uma olhada como é que está. Beleza? Fora isso, o suporte parece estar bom, mas o diafragma está bem ruimzinho. Assim, não sei se ele está furado, mas ele está bem ruim. A borracha não está flexível, né? Bom, vou tirar isso aqui do lugar. Já fica aqui dentro. E aí a gente já consegue dar uma olhada aqui, ó. Está até legal, não está tão sujo. O corpo onde passa o diafragma que está um pouquinho sujo, mas não está nada demais. Está até bem legal. Agora uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês ainda. O estado daqui, olha como é que está de sujeira ali embaixo. Tanto aqui tudo, como aqui. Esses dois aqui estão praticamente entupidos. Acho que não vai dar para pegar aí na câmera. E lá no fundo, olha lá embaixo, olha, sujo lá embaixo. Aqui vocês podem ver bem, olha, que já está... Alguém já deve ter tentado uma soldada ali, olha, porque o parafuso já não existe mais. Beleza? E está bem sujo, olha a sujeira. Eu vou limpar isso tudo depois. Beleza? Aí agora, gente, vamos abrir a parte de baixo, que aqui não tem mais nenhuma parte móvel para se tirar. Eu vou abrir essa parte de baixo aqui e a gente vai tirar a boia daqui e ver como é que está. Então, galera, aí eu já soltei os dois parafusinhos, estava prendendo isso aqui no lugar. O parafuso do drone é meio duro para tirar do lugar, então eu soltei enquanto isso aqui ainda estava preso, né? Mas agora já está solto, se eu quiser eu posso até tirar ele aqui com a mão. Mas não preciso. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simplesmente puxar para cima e para frente aqui, né? E aí a gente pode ver aqui, ó, que está horrível esse o-ring, né? Mas estava vedando bem ainda. Agora a cuba, né? Vocês podem ver aqui, nem estava suja, né? Não é à toa que essa moto andou falhando aí direto. Beleza? Olha isso. Aí aqui o injetor, ó. O injetor ele saiu junto... Da tampa da cuba. É uma bomba de combustível. Provavelmente ele suga o combustível daqui e joga direto no... Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona depois. Mas o moral da história é que agora aqui eu vou limpar essa cuba, tirar esse o-ring, né? Aqui o dreno, tirar o parafuso do dreno aqui para limpar fora. Para poder limpar bem a cuba. Meu parafuso do dreno, graças a Deus, está até bem tranquilo. Não está espanado. Apesar de que eu acho que vem um novo no kit. Bora ver aqui. Bom, eu comprei esse kitzinho da Silverash aqui porque era o mais barato, 100 reais. E vinha tudo, né? Aqui, olha, ele vem tudo. Vem muita coisa. Será que vem aqui o... Olha, ele vem com um calibre, o parafuso da lenta. Ele vem com dois calibres de alto e baixo, o parafuso da lenta. Vem com uma tampa que eu não sei de onde é. Vem com um ringue novo. Esse aqui é o negócio do acelerador. Vem com a molinha também para botar nele. Para trocar, caso tivesse ruim. O meu original está bom ainda. A sede da válvula, se eu não estou enganado, do pistonete. E vem com um pistonetezinho aqui, olha. Vem com um pistonetezinho novo e um suporte do pistonete. E vem umas arruelinhas bem pequenininhas, que tem que tomar muito cuidado com isso aqui para na hora que abrir o pacote não perder, viu, galera? E esse aqui eu estou achando que é o tampão da agulha, que prende a agulha. Bom, e vem com uma agulha nova também. Depois a gente vai abrir isso aqui. Vou usar pelo menos o que for necessário, não tudo. Então não vem o parafuso do dreno no reparo. Pelo menos eu não vi. Então toma cuidado com esse parafuso do dreno aí quando for desmontar. E aí, galera, dá para a gente ver aqui o estado dos calibres. Estão até legais. Provavelmente sujos, entupidos. Vou desmontar isso aqui. Aqui a sede da válvula. Aí agora eu vou ver aqui como é que eu vou mexer aqui, que eu não vou. E está bem sujo, olha. Aí a sujeira. É isso que faz o... Estava fazendo a moto falhar. A boia parece boa. Não vou nem mexer muito aqui por enquanto. Quero dar uma olhadinha para ver como é que está tudo isso. Pegar uma chave de fenda adequada para tentar tirar esses calibres. Ver se vale a pena tirar, né? Vou dar uma olhada para ver se estão entupidos e tal. Eu quero tirar. Mas eu não quero forçar nada. E aí depois limpar todo ele para montar de volta. Talvez eu vá desmontar esses aquecedores aqui para poder limpar. Eu vou vendo o que eu vou fazer. Não sei o que é isso. Beleza? Vamos ver o que eu vou fazer. Galera, eu só virei o carburador de cabeça para baixo aqui. E sacudi um pouquinho. Olha o quanto de sujeira que saiu. Sério, eu nem soprei nem nada. Eu só virei o carburador assim e sacudi. Incrível. A princípio, as roscas aqui estão bem interonas. Eu acho que eu vou conseguir tirar esses calibres do lugar. Eu quero ver o que eu vou tirar e o que eu não vou. Ó, aqui é que fica o pistonete. Eu ainda vou dar uma olhada para ver o que eu vou desmontar e o que eu não vou desmontar. Mas essa cuba aqui eu queria limpar toda. Então eu queria tirar pelo menos a boia. Bora ver. O pino da boia é solto aqui. Acho que se eu puxar para cá já pode tirar a boia. Eu vou dar uma olhadinha com calma ainda antes de gravar. E aí vamos limpar isso aqui tudo. Galera, eu vou mostrar uma coisa aqui muito importante quando vocês estiverem mexendo com o carburador. Na verdade isso vale para qualquer parafuso, né? Mas para calibre de carburador é o mais importante ainda. Está vendo ali o calibre? Eu quero tirar esse calibre daqui. Eu vou colocar essa chave de fenda lá. Agora percebam. Acho que vai dar para ver bem no vídeo. Essa chave tem um jogo. Se você tentar tirar esse calibre com essa chave, você pode danificar o calibre. É bom você perceber se na sua casa você tem uma chave que seja perfeita o encaixe. Eu tenho essa outra chave aqui que eu já quebrei a ponta dela fazendo uma artimanha em algum outro momento da minha vida. E a ponta dela está um pouquinho mais gorda do que deveria. Aí se eu colocar essa chave de fenda aqui, ela não tem jogo nenhum. Ela encaixa perfeitamente. Aí com a chave encaixada perfeitamente, você segura firme, apoia, né? Faz uma boa força para dentro de maneira que ela não escape e gira para soltar. Eu já tinha feito isso antes, obviamente, né? Por isso que saiu assim tão fácil. Mas o que é importante é você ter essa essa boa pegada da chave. E quando eu for apertar de novo, aqui ó, apertei, dois dedinhos na chave, garante que ela está no meio do parafuso, bem encaixada e... Pronto. Já apertou. Não precisa mais do que isso. É só para o calibre ficar no lugar. Isso aqui não tem nenhuma força mecânica que vai forçar esse calibre para soltar. Beleza? Aí para soltar é a mesma coisa. Garante que a chave está bem encaixada e solta. Aí esse aqui o calibre já está solto, tranquilo. Vou tentar soltar esse aqui e talvez isso aqui de cima, não sei o que que é. E o pistonete para ver se eu limpo tudo isso aqui. Então galera, para tentar tirar o calibre principal, o grande, eu peguei essa chave aqui, que é uma chave gigante. Não dá para ver no vídeo, mas é uma das maiores chaves que eu tenho. Por quê? Porque a ponta dela encaixa perfeitamente aqui. Só que mesmo fazendo uma força bacana aqui, com essa chave que é bem grande, ele não quis sair. Aí agora eu dei uma borrifada de zimbriplante aqui, eu vou borrifar mais um pouquinho e deixar agindo um pouco. Para depois tentar tirar de novo, porque ela está bem presa. E essa parte de baixo aqui está meio espanada, talvez esteja meio preso aqui. Eu quero tirar o calibre, então eu vou devagarzinho tentando aqui da melhor maneira que eu puder. Eu não posso usar a talhadeira aqui, porque se eu usar para a talhadeira aqui, eu posso quebrar essa rosca desse encaixe aqui. Isso aqui, eu acho que é essa peça aqui. Desculpa, gente. Eu acho que é essa peça aqui. e o calibre está preso aqui em cima. Então só tem essa rosca que prende aquilo no lugar. Se for o caso, é melhor soltar a parte de baixo, não tentar forçar a barra para soltar o calibre em cima e já colocar a peça nova com o calibre novo. Por isso que é bom você ter sempre um reparo antes de começar o serviço. Se for o caso, eu já coloco o calibre novo com essa peçazinha nova aqui. Se o original estiver bom e conseguir soltar ele bacana, eu vou botar e deixar o original lá. Beleza? A não ser que ele não esteja bom, eu só troco se estiver com defeito. Eu vou precisar abrir aquele kit de qualquer jeito, porque eu vou usar a borracha de vedação. Mas as outras peças do kit, eu vou usar o que eu precisar. Então, galera, agora eu vou tentar tirar a boia. O pino da boia é solto. Ele só não cai, porque a parede do carburador acuba e não deixa ele sair. Primeiro eu vou puxar esse pino todo para o lado aqui. soltei o pino. Agora eu tenho que ver se isso puxa para cima direto e se sai tudo com o pistonete. É isso aí. Saiu direto com o pistonetezinho. O pistonete soltou aqui. Bom, só puxar para trás e para cima, né? Isso aqui soltou, o pistonete caiu lá. Olha. Olha. Aí está aqui o pistonetezinho. Ele estava vedando bem, não tem nenhum problema. O bico aqui parece que está bom, ó. Não está abaulado na ponta. Se for biais, o pistonete volta do jeito que estava para a moto. Aí agora eu vou secar isso aqui, que pegou um pouco de WD aqui, né? e terminar de tirar as outras coisas. Então, galera, com o pistonete e a boia fora do lugar, alguém me pergunta como é que troca a sede, né? Tirando aquele parafuso Philips ali. Tirar esse parafuso Philips aí e tirar a sede. Só que esse parafuso Philips está bem preso. Talvez eu tenha que tirar ele com uma chave de impacto. Eu não preciso mexer nisso, porque a sede parece estar legal. Mas, né? Como eu já estou aqui, né? Melhor fazer do que não fazer. Vou tentar soltar com a chave de impacto. Esse no meio aqui está bem preso, o calibre principal. Não consegui tirar ainda, né? E esse aqui eu não tentei tirar. Vou tentar abrir, porque provavelmente para limpar eu talvez precise abrir isso aqui. Venha um desse novo no kit de reparo. Então, galera, como eu falo, sempre usar a ferramenta certa para o serviço. Para soltar o calibre principal eu precisei colocar de novo na morsa, apoiar bem, pegar a chave de impacto com a ponta certa, com a ponta de fenda. A ponta encaixou certinho e eu dei uma pancada com a chave de impacto para soltar. E aí soltou. Beleza, galera? E aí o de Philips eu ia dar a pancada com a chave de impacto quando eu vi que ele já está solto. Quando eu joguei um pouquinho de WD sem fazer muita força, é que não vai dar para ver, mas ele já está solto. Eu já consegui, ele já está solto. Assim que eu joguei o WD dei umas pancadinhas nele de leve só para marcar e ele já está solto. Aí eu vou tirar esse cara daqui e tirar o calibre daqui. A princípio está bem entupido esse cara aqui. Aí dá uma limpada nele, pegar essa arruela, talvez reaproveitar ele, talvez usar o novo, aí eu vou dar uma avaliada. Beleza? Vamos lá. Então, galera, depois de tirar aqui o calibre de alta, eu vou soltar aqui a flauta que já estava solta, só lembrando aqui como a chave encaixa perfeitinha nela, está vendo? Aí tirando aqui a flauta, a gente pode ver contra a luz, dá para ver direitinho aí no vídeo, se a minha câmera focasse, dá para ver bem aqui. Está vendo ali os dois furinhos? Enquanto você conseguir ver através deles, quer dizer que eles estão desentupidos. aqui é meio difícil de ver. Mas eu já desentupi isso aqui, eu já soprei, ele está, vendo o contra-luz aqui, ele está desentupido, apesar de que é bem fininho a passagem de ar nele. E aqui, galera, para tirar aqui o suporte do calibre de alta, também com o carburador apoiado na morsa, eu coloquei uma chave 8mm aqui embaixo, não é para tentar soltar aqui em cima, tanto é que ele já está machucado aqui em volta de alguém que tentou soltar aqui por cima. E aí, com a chave encaixada aqui, vocês podem ver que tem que tomar cuidado com essa outra haste aqui, você não pode forçar aqui principalmente na hora de apertar que você pode quebrar isso aqui. Então, com o parafuso aqui, é só, já está. E aqui não pode forçar mais do que isso, porque senão vai forçar aqui embaixo. E aí, com isso solto, é só você desenroscar com a mão, depois desenroscar com a mão e dar um leve apertinho. eu acho aqui que aquela junta ali parece uma junta, vai dar para reaproveitar tranquilo. E aí, eu tirando isso aqui, eu consigo... A gente tem acesso à falta principal que também vai dar para limpar aqui. Então, galera, aqui para tirar esse carinha aqui, é uma chave 6mm. Só que eu não usei essa chave de boca, porque a chave de boca não tem uma... ela não te dá um encaixe perfeito. Então, eu preferi usar esse soquete 6mm num conjunto BOST que eu tenho aqui em casa, que ele fica perfeito. É um soquete de 1 quarto. Então, aqui, a gente encaixa um Tzinho de 1 quarto e solta sem maiores problemas. Quando eu soltar essa peça e essa aqui, cuidado que tem essa ruela aqui, galera, beleza? Vou guardar isso aqui separado lá. Eu acho que isso aqui é de latão. Eu acho que é de metal, eu acho que não é de... Porque eu tirei e ela continua inteira. Vou tirar essa aqui, vou dar uma limpadinha e vou tirar esse cara aqui e a ruelazinha que está embaixo. Vou mostrar para vocês onde é que eu estou botando as peças. E aqui, eu estou livre para bater nesse cara com uma madeira para ele sair lá embaixo, ele vai sair por cima do carburador. Esse aqui é uma das passagens de ar. Tem essa peça aqui no kit. Essa aqui, eu não sei se dá para bater para tirar ela para o outro lado para limpar, mas a princípio está solta. Eu vou dar uma olhada para ver como é o outro lado disso aqui. Esse aqui, até onde eu estou entendendo, não solta. E isso aqui eu acho que é uma tampa. Beleza? A sede é tirar esse parafuso aqui e ela não tem roxo porque não tem nada. Eu acredito que teria que prender com um alicate de pressão aqui para poder puxar. Beleza? Mas por enquanto está aqui, a desmontagem está indo bem. Eu não sei se eu vou ou não vou tirar esse cara daqui, não sei se vale a pena. Vamos ver, dependendo de como é que estiver o outro lado. Beleza? Que eu vou virar de cabeça para baixo para ver como é que isso aqui está preso e isso aqui. E esse aqui eu vou guardar lá onde eu estou guardando as pecinhas que eu tenho desmontado dele. Então, galera, tudo que eu tenho desmontado do carburador está aqui. A mola, a tampa, a braçadeira, a boia, o pistonete, os calibres, os parafusos da tampa que eu não vou aproveitar quase nenhum. Vou colocar esses parafusos de inox, que são fenda, mas pelo menos é inox. Isso aqui não vai prender nem travar e eu posso usar a minha parafusadeira elétrica ali, apesar de que eu não gosto de usar a parafusadeira elétrica em fenda, nem em philips. Eu gosto de usar ela só em sextavado allen, principalmente allen. Isso aqui não tinha allen sextavado de inox desse tamanho que eu precisava. Beleza, galera? E aí eu vou continuar a desmontagem lá do carburador e a limpeza. Então, galera, uma das últimas coisas que eu não tirei ainda foi o parafuso de regulagem da mistura, que é aqui na frente. Eu não vi muito bem qual era a regulagem que estava, mas geralmente são umas duas voltas e meia, duas voltas. Eu vou tirar ele por completo aqui para limpar todas essas passagens de gasolina. Já desenrosquei tudo, mas não quer sair. Talvez se eu bater... Opa! Saiu ele e a molinha dele. Está aqui. Aí está inteirinho, está bacana. E aí depois é só limpar e colocar de volta no lugar também. Galera, o meu moral da história aqui é que o o-ring está lá dentro. Não dá para ver no vídeo, mas eu vou tentar tirar ele com... Então, galera, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar uma pinça para colocar a pinça aqui dentro do buraco do carburador e puxar para fora o o-ring e a arruela. Inclusive, a arruela estava atravessada lá dentro. Quer dizer, se eu não tiro daqui a arruela e o o-ring, talvez pudesse até tampar a passagem de ar, se eu montasse colocando tudo de volta sem olhar. Por isso que é interessante você sempre comparar com o que você está montando, com o que você desmontou, para ver se batem os componentes. então a gente pode ver aqui os dois parafusos de regulagem da mistura. Vocês podem ver que o novo está a mola, a arruela e o o-ring. E o velho, a arruela e o o-ring. O o-ring principalmente está bem deformado. Aí eu posso ou aproveitar só esse o-ring ou usar o calibre todo novo. O velho está perfeito, não seria necessário trocar. eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Beleza? Se eu vou trocar tudo e ver como é que esse reparo funciona ou não, se eu vou usar as peças antigas. Então galera, continuando aqui o processo da desmontagem do carburador, essa parte aqui é um tubinho com um furo lateral. Você tira ela batendo daqui para baixo. Eu estou usando esse sacapino que eu tenho aqui devagarzinho nas bordas, mas o ideal seria se você tivesse um pedaço de madeira dura que pegasse toda a arte aqui lateral para pegar de uma vez só, para não bater assim de um ladinho e depois do outro. Mas assim batendo devagarzinho isso aqui vai sair. Eu não vou tirar porque acho que não deve estar muito sujo isso aqui. Talvez eu até tire para olhar e para recolocar é por ali por cima. É colocar ele ali e bater de cima para baixo. Beleza? Aqui os furos estavam entupidos então eu vou mostrar como é que eu fiz para desentupir. Então galera como é que eu fiz para desentupir? Eu peguei esses aramezinhos de pão aqui e devagarzinho ele passa pelo furo da frente e o de trás e aí eu fiz isso com todos os furos. E aí mesma coisa para os furos laterais aqui. Beleza? Aí eu fiz isso aqui para todos os furos e um pouquinho aqui no meio porque estava com bastante sujeira acumulada e aí eu dei uma ajeitada aqui no meio também. Já tirei a maior parte da sujeira. Aí eu vou limpar um pouco aqui em volta que está meio sujo ainda e vou bater de volta esse negócio para o lugar. Eu acho que não vou tirar ele e a sede não tem necessidade de eu tirar. E aí tudo que podia ser tirado tranquilamente foi tirado que foi necessário. E aqui que eu não tinha mostrado ainda eu soltei a bomba eu vou abrir aqui para vocês para mostrar. Então galera aqui para desmontar a bomba de combustível como é que foi que eu fiz? É um parafuso 14 milímetros. Eu descobri que o soquete que é essa ponta aqui ela não vai até o final do soquete. Está vendo? Então eu consegui usar aqui para soltar prende na morsa a parte de baixo você tem que tomar muito cuidado quando eu for prender essas coisas na morsa eu prendi usando essa arte essa parte aqui e essa parte aqui mas tem que tomar muito cuidado quando eu for prender na morsa esse tipo de coisa para você não pegar quebrar alguma coisa. Aí com isso aqui já solto eu desmontei aqui para ver como é que é aqui tem um o-ring que não está muito bom mas eu acho que ainda deve vedar eu vou passar uma graxa de silicone aqui para dar uma ajudada eu vou limpar essa parte de dentro aqui e aí está aqui não tem borracha só um pistonete de metal o que eu achei muito legal porque não desgasta e aqui dentro tem uma mola tem essa molinha então na hora de remontar mola pistonete não tem mistério está vendo aqui a força da mola empurrando o pistonetezinho para cima e aí enroscar e aí beleza está resolvido o que eu não fiz ainda aqui é limpar aqui dentro eu vou dar uma limpada aqui dentro ainda com o cara 80 e esse cara aqui eu botei um pouquinho de vaselina líquida só para ele não ficar travado aqui porque como não tem combustível e aqui é metal ele tem uma hora que ele deu uma travada por isso que eu abri porque como ele ficou de ontem para hoje seco quando eu acordei hoje de manhã para mexer nele ele estava travado agora não está mais e aí como é que eu destravei eu peguei aqui a madeira e pressionei bem retinho até ele destravar beleza galera aí eu vou tacar um pouquinho de cara 80 aqui dentro limpar isso aqui e começar a remontagem do carburador então galera aqui mostrando vou batendo devagarzinho aqui já está praticamente solto até mais uma pancada ele cai lá para baixo vamos tirar ele agora ali de baixo tá aqui tá vendo aí esse furinho aqui tem que estar totalmente desobstruído beleza aqui ó é a única posição que ele encaixa isso aqui tem que estar alinhado com o pino que tem ali em cima e aqui tem que estar desobstruído aqui é bem grande e aqui é onde fica a agulha a agulha ela fica repousada aqui beleza e esse furinho aqui tem que estar 100% desobstruído beleza ele é bem grande por isso que eu não queria tirar ele do lugar porque isso aqui dificilmente vai entupir eu tirei mais para mostrar para vocês como é que faz a remoção e a instalação isso aqui é um corpo metálico inteiriço então quando eu for bater de volta para o lugar eu tenho que ver se eu arranjo alguma coisa de madeira para bater aqui em cima aqui é muito mais fino que aqui embaixo não quero usar o sacapino beleza então galera eu vou aqui dar uma avaliada na agulha para atirar ali dentro tem um parafuso fenda grande na verdade não é bem um parafuso pelo reparo eu já vi o que é é tipo uma aí você tem que segurar o corpo do diafragma e soltar dentro do diafragma parece que tem uma estrutura metálica que segura as peças a agulha uma mola e a tampa então galera esse aqui é o resultado final da desmontagem do carburador então o vídeo da desmontagem vai ficando por aqui eu mostrei como soltar todos os componentes do carburador os parafusos da tampa que eu estou substituindo por allen por inox a cuba a desmontagem do da bomba de diretora de combustível o piloto da marcha lenta o calibre de lenta o calibre de alta o parafuso piloto do ar a molinha do parafuso piloto do ar a ruela do pulverizador que é esse cara aqui uma tampa do apoio do pulverizador da agulha o pistonete a boia a haste da boia o parafuso da marcha lenta com a mola a tampa do diafragma o diafragma os componentes da agulha aqui a agulha aqui a molinha que vai aqui no fundo e aqui a tampa que vai por cima do diafragma aqui o apoio dos cabos do outro lado as duas braçadeiras os quatro parafusos do coletor aqui o coletor de cima entre o quadro e o carburador aqui o coletor de baixo já peguei o novo aqui é um nacional da marca Dentec que eu vou usar não sei se tem escrito em algum lugar aqui olha lá Dentec nacional está aí o modelo os dois orngues originais Yamaha do coletor e agora eu vou pegar todas essas peças aqui e preparar a remontagem do carburador beleza galera? o vídeo da desmontagem fica por aqui um abraço e até o próximo vídeo